Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai no psicólogo e ele vai ver que ele precisa tirar umas fériazinhas dessa vida de herói. Será que ele vai conseguir ser feliz tirando férias junto com sua família? Bora acompanhar o vídeo até o final pra ver essa história. Ah, então, senhor, eu tô me sentindo muito preso, sabe? Essa sociedade hoje em dia, a pressão que a polícia exerce no Homem-Aranha, parece que eu sou um inimigo público a todo momento, sabe? Eu tô me sentindo muito pressionado e com uma ansiedade enorme. Ah, Homem-Aranha, normalmente a gente se sente assim mesmo, né? E, cara, você tem que ficar na sua, tá ligado? Se você tá se sentindo preso, você tem que aceitar isso e você tem que se sentir preso. Mas, nossa, seu psicólogo, é muito bom a sua linguagem porque você fala, tá ligado? E é igual uma pessoa normal, por isso que eu me sinto realmente um amigo seu. Se bota na sua, essa é a minha vigésima consulta do dia. Você quer que eu te trate como, irmão? Você quer que eu te trate como? Calma, com carinho, quer carinho, vai pegar carinho com a sua mãe. Calma, seu psicólogo, eu tô pagando, eu tô pagando. É, tá pagando, tá pagando. Você paga meu salário, caraca, eu não posso nem viajar, eu tenho que ficar atendendo essa pessoa. O que que... Olha só, seu imbecil. Eu tô pagando pra você me consultar, não pra você ficar dizendo... Volta aqui, vem, vem, vem. Vai querer? Aqui, ó. Seu descontrolado emocional, praga. Sai do meu consultório. Toma aqui, psicólogo, filha da... Toma aqui, toma aqui, ó. Seu profissional, me meia a tigela. Seu descontrolado emocional. Você que é. Toma aqui, toma aqui, ó. Seu problemático. Vai se tratar problemático. Eu tô procurando me tratar e você é o médico, seu imbecil. Aqui, volta aqui. Toma. Ai, meu Deus. Volta aqui, seu psicólogo, seu Jordan. Toma, seu Jordan. A Jordan é tomando, rapaz. Ai, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou estourar a tua... Toma, a tua estátua. Ali, ó. Ai, não. Seu imbecil. Bem feito aí, ó. Seu psicólogo de meia a tigela. Aqui pra você, ó. Vacilão, profissional, porco. Você acha que só você sabe fazer isso? Se contar a sua raiva? Nossa, graças a Deus, doutor. Essa foi a melhor consulta que o senhor fez pra mim. Isso faz parte do teste psicológico. Desenvolvido na... Como que é? Cabo frio. Isso. Onde as pessoas... A mente é muito alta de altura. E é isso. Esteja bem. Nossa senhora, seu psicólogo. Esse desabafo todo me deixou uma pessoa muito mais leve agora. Acho que eu vou levar a vida muito mais na paz. É como se você tivesse um leão dentro de você. E você agora está assim. Você descontou toda a sua raiva dentro de você. A verdade mesmo, doutor, é que eu desabrochei agora. Eu desabrochei. Desabrochei? Sim. Você merece tirar umas férias com a sua família e pare de jogar teia na cara das pessoas. Que isso ali é... Joga teia na cara que você quiser. Obrigado, doutor. Isso foi incrível. Eu adoro pagar uma pessoa pra ditar o que eu devo fazer na minha vida. Psicólogos são legais. Yeah! Ai, que consulta fenomenal que eu tive hoje com o doutor John. Foi uma das melhores consultas que eu tive nos últimos tempos. Esse é o melhor psicólogo da cidade. Ai, ai. Não estou aguentando mais essa vida muito errada que o mundo tem me imposto aqui. E eu acho que ele falou certo. Quer saber? Eu vou ligar pra Gwen pra gente tirar umas férias e deixar de ser um pouco super-heróis. Ah... Está chamando. Alô, Gwen? Oi, minha linda. Oi, minha linda. Fui sim. E você? Está fazendo o quê? Ai, eu estou... Eu estou no banheiro. Ah, entendi, amor. Olha só. Eu preciso que a gente tire umas férias. A gente está muito nervoso, sabe? A gente está... O que é isso, amor? Eu estou no... Ai, estou no mazoterapeuta. David, ele está estralhando meu pescoço. Ah, mas você não está... Nossa, meu calma. Você vai morrer. Você não estava no banheiro? Ah, no banheiro do mazoterapeuta. Ele está fazendo massagem em mim aqui. Ah, tá. Olha só. Então, vem pra praia agora porque a gente vai tirar umas férias em família. Chama o bebê-aranha também. Ele está na aula, não está? Eu já fiquei sabendo que ele foi pra praia. Ele foi pra praia? Mas ele está em horário de aula. Ele matou a aula? Vai pra direita e direção. Olha, eu estou sentindo... É radar de mãe, tá bom? Eu estou sentindo... Ai, nossa. Não está, não. Para, David. Ai, tá bom, Laura. Eu estou te esperando aqui. Ai, droga. Minha esposa está estranha. Bebê-aranha? Papai, o que você está... Não era pra você estar no seu psicólogo? Ai, caramba. Papai, papai. Você está fugindo das consultas, né? Isso é muito menino mau. Não era pra você estar na aula, sua pestinha? Papai. Ai, meu Deus do céu. É que eu estou treinando sem psicólogo. Quer ver, ó? Pessoal, pessoal. Hoje é meu aniversário. Oh, oh. Estou de parabéns. Jesus, Jesus. Para de fumar. Para de fumar. Pronto. Galera, parece que tem alguma coisa de errado com o Homem-Aranha e a sua família. Acho que pelo menos ele foi no psicólogo e deu uma desabrochada, como ele mesmo disse. Vai deixando seu joinha e bora ver o que vai rolar. Fiquei sabendo que eles vão tirar férias de verão hoje em família. Isso é muito bom. Ai, ai. Tá bom. Olha só, filho. Papai. Como toda a família. Ah, mas eu quebrei meu castelo. Ai, desculpa, filho. Olha, mas como toda a família, eu e sua mãe, eu e sua mãe, nós temos problemas, entende? E você também. Então, eu te entendo. Eu fui no psicólogo e agora eu entendo melhor os fundamentos da vida. E eu acho que nós precisamos de férias. Então, vamos pegar um solzinho e esperar a mamãe. A mamãe está tendo mais uma terapia com o David. Olha aqui. Olha o que você fez com o meu castelo. Ai, desculpa, bebê. Foi sem querer. Deixa eu ver. Eu aprendi também uma coisa com a vida. A vingança. Quando alguém destraga o meu... Ai, não. Olha. Ai, filho. Vamos esperar a mamãe. Ai, droga. Ai, depois vem gente nos meus comentários perguntar por que o filho bate no pai. Que coisa errada. Isso, dona Gwen. Isso. Ah, três. Um, dois, leves. Um, dois. Isso. Ah, perfeito. Ah, aí. Essa é a masoterapia. Aqui, vou subir em cima de você. Ah, 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 ah. Isso, tá quase... Tá muito bom. Isso, assim, tá fazendo o movimento perfeito. Isso mesmo. Assim, agora faz assim, ó. Faz assim, faz assim agora. Eu consigo, quer ver? Faz assim, assim, ó. Isso, assim, ó. Uh, essa é a melhor yoga que tem na masoterapia. Meu Deus, eu tô parecendo exercício, parece um capeta pelo meu corpo. Mas, cuidado, cuidado, quem te ligou, Gwen? Quem te ligou ali? Ai, ai, pronto. Nossa, parece que eu sou outra mulher. Sim, tá vendo? É a nossa masoterapia de qualidade. Foi o Homem-Aranha, meu marido. Ele quer, tá enchendo o saco pra praia. Ai, meu Deus do céu. Ele não pode descobrir que eu faço yoga com você, hein? Tá bom. Então, vai lá, então, pra praia, vai. Tá bom, então. Eu tenho próximos clientes agora pra atender na masoterapia. Não, mas eu te dou especial, né? Aham, é assim. Aham, eu vou atrás do meu marido. Ai, ai, mas que férias boas, filha. Sua mãe deve estar chegando por aqui em breve. Ai, ai, nossa, esse mochilinho é legal. Filho, o que você tá achando aqui das nossas férias? Ah, pai, eu tô hipnotizado com esse guarda-são balançando. Calma, filho. Meu sentido do aranha tá pitando. Eu acho que é a mamãe chegando. Calma aí. Deixa eu ver. Ai, gente, eu tô aqui. Oi, amor. Oi, meu aniversário. Tô doendo yoga. Tô fazendo yoga. Oi, meu amor. Como foi a masoterapia hoje? Ah, foi uma yoga misturada com quebra-osso. Abraço de quebra-osso. Amor do céu, eu fiquei toda... Parece que eu sou uma mulher nova. Ai, que ótimo, meu amor. Então, agora, vamos tirar férias. Porque hoje eu fui um psicólogo. E daí tudo mudou a minha vida. É, muito incrível. Eu acho que você ficou mais assim... Como que é? Você é mais abrochado? Como que é que você falou? É, desabrochei. Então, vamos pegar sol e ficar de férias. Vamos. Você passou no seu pai. Galera, parece que a família do Homem-Aranha agora vai tirar umas férias aqui no mundo do GTA V depois de toda essa turbulência que aconteceu por aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa brincadeira toda. Dei muita risada. E curti demais essa loucura que aconteceu hoje aqui. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Brick Games. Tchau.